Música 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 1 1 2 2 2 Sol, um, dois. Cadê o fone? Só o fonezinho. E... Sol. E... E... Voltei de novo, hein? Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha docena da terra. Obrigado, meu povo. É um prazer maravilhoso botar a Marte de Sabu Caíra. Alô, setor! É a Cubana chegando. É a Cubana chegando. Nossa senhora. Alô, Simone. Alô, madrinha. Matrinha, ritmo, soldado. Matrinha, ritmo, soldado. E... Onde? Eu posso, por favor, guarda. Eu posso. Olha, Margot. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Maravilha, Mourão! 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 Maravilha, 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 Mourão! Alô, minha rainha Cris Alves Alô, minha rainha Cris Alô, minha rainha Cris Alô, minha rainha Cris Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL Música Essa é a bateria risco folgar A CIDADE NO BRASIL 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 Orgulho de uma negra nação Ouçam a nossa oração 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 Vai até o amanhecer Lá, 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 lá Debaixou, deixou de lá Eu me atuar Contigo a É pra tudo que eu quero ver Onde a peça do quilômetro Vai até o amanhecer Lá, 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 lá Debaixou, deixou de lá Eu me atuar Contigo a Eu me lembro Eu me lembro até a esperança Primeiro dia a bonança Chega Ligo de força não cansa Não esqueça o primeiro lugar A luta Vai ver o samba Cantar em uma só voz Exaltar a glória Dos nossos heróis Não vou igual pra saber O cara é caldo de axé Axé Somos O malvoreio de mal O orgulho E uma negra da ação Ouçam A nossa oração O malvoreio de frio A liberdade Que arraiou Eu sou ele que vai Vida de teu amor Tomei a renação Que não fora O campo de percurso Que é libertado Que arraiou Olha pro campo chegar Eu sou ele que vai Vida de teu amor Eu sou que não fora Tá de bar Vamos lá Tá de bar Tesouro Herança de empresa Pessoal Vida de meu pai Vida de meu pai Vida de meu pai Do campo de percurso Guerreiro País que atravessou o mar África 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 Que chegou Aos olhos da alegria Destino Contando o que vem Seu destino O novo caminho Brilho É nossa terra Serpente Lúdia 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 Pois a bênção Você louco Vai até o amanhecer Caralho Que vai ser Deixa já Pra revelar Contigo Lúdia 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 Pois a bênção Você louco Vai até o amanhecer Vai durar